E aí, tudo bem com você? Como passaram suas férias? Foi bacana aí? Se divertiram bastante? Descansaram bastante? Nós também descansamos bastante, curtimos bem as festas, foi muito bom. Mas a partir de semana que vem, dia 6, volta tudo normal, vídeos todos os dias. Pra não deixar você aí na mão, hoje eu venho trazer um vídeo bem interessante, que é como sacar o seu FGTS sem o cartão da caixa. É um vídeo bem bacana e vai ser uma super dica aqui pra você. Eu gravei lá na Caixa Econômica Federal, então ficou com reflexo, sim. Mas dá bem pra vocês entenderem o passo a passo, que é simples, rápido e fácil. Já gostou do vídeo? Então, ó, já começa 2020 aí, ó, já deixando o like pra incentivar o nosso canal, incentivar a gente a continuar fazendo vídeo aqui pra você. E se você tá chegando aqui e é novo, é nova, já se inscreva no canal e também clica nesse sino. Mas clica na opção todos pra você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Afinal, nós temos vídeos novos, sempre novidades aqui pra você todos os dias. Bora pro vídeo! Pra fazer o saque sem cartão do seu FGTS, você vai clicar aqui o Enter duas vezes. Aí depois vai clicar aqui no saque de benefício social sem cartão. Aí embaixo. E agora saque do FGTS sem cartão. Aí digita CPF, PIS e depois confirmar. Aí depois você vai digitar sem isso aguardar. Aí aqui vai aparecer qual o nome da última empresa que trabalhou. Aí é só clicar sobre ela. E aí é só aguardar de novo. Aí aqui vai aparecer digitar o mês, data de nascimento. Aí digita e depois clica em confirmar. Aí depois aqui na tela vai aparecer o valor. Aí é só clicar em confirmar de novo. E aí só tirar de novo. E aí tirou suas dúvidas? Bacana o vídeo, não é? Ajuda bastante pra você que não faz a mínima ideia como sacar aí o seu FGTS sem o cartão. Um abração, até mais. Tchau, tchau.